Viva Melhor. Programa Manhã na Rio. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes do programa Manhã na Rio e do quadro Viva Melhor. Eu sou Valdemir Cruz. Hoje é sexta-feira e nós estamos fechando esta semana, onde estivemos conversando, e ainda vamos conversar um pouco mais hoje, sobre como construir a autoestima, como melhorar a sua autoconfiança. E de quarta-feira para cá, eu venho falando alguns itens, algumas sugestões do que fazer para tornar mais fácil, tornar melhor a nossa vida. E uma outra coisa que nos ajuda bastante nisso é fazer coisas que nós gostamos de fazer. É claro que nem sempre é possível. O meu trabalho, às vezes, é desgastante, é desagradável, eu não gostaria de estar naquele trabalho, mas eu preciso valorizar aquele trabalho. É aquele trabalho que me sustenta, é aquele trabalho que me permite a sobrevivência. Então eu preciso agradecer. Eu preciso, mesmo sendo um trabalho duro, um trabalho difícil, eu preciso agradecer. Isso fica mais fácil. Às vezes, quando estamos para baixo, com preocupações, ocupando a nossa cabeça, e na presença de alguns sentimentos negativos, nos ligamos a isso de uma maneira muito intensa e deixamos de fazer coisas que nos fazem sentir bem. Não é só no trabalho, é no seu dia a dia, é no seu divertimento. Então é importante promover atividades que possam ter um retorno positivo, que promovam sentimentos positivos. Se você gosta de ler, tire alguns minutos por dia para você ler. Se você gosta de ouvir música, tire alguns minutos, bota um headphone, não é para estourar os tímpanos. Escute a música que você goste. Se você gosta de rir, vá ao cinema, veja uma comédia. Se você gosta de filme, sei lá, do gênero que você goste, vá lá, veja. Tire um dia, um tempo para você. Você merece isso. E isso é um investimento que você está fazendo na sua saúde, no seu bem-estar. Ao experimentar essas boas sensações, certamente isso fará com que você fique mais animado, mais positivo, mais esperançoso, e aí você pode melhorar a sua qualidade de vida. Um outro item que está bem ligado a esse é envolver-se com atividades lúdicas. Sejam elas quais forem. Você gosta de brincar, gosta de fazer artesanato, gosta de escrever, qualquer coisa que te dê prazer, faça isso. Gosta de dançar, vá fazer isso. De preferência, atividades que você possa interagir. Atividades que não te deixem sozinho, que não te isolem. Então vai dançar. Dificilmente alguém dança sozinho. Pode até dançar sozinho, mas num grupo, no meio de um grupo. Então vá fazer alguma atividade que você possa interagir. E conhecer o outro é importante. Fazer amigos é importante. Você poder conversar, poder ter alguém com quem você possa discutir. Conhecer a dor do outro. Conhecer a dificuldade do outro. Me lembro aqui de uma frase da Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco. Já disse que quem é solidário, não é solitário. Então busque conhecer, trabalhar, interagir. Isso vai te ajudar. Uma outra coisa. Muita coisa que você pensou em fazer, você não fez. E aí chega, ah, mas agora eu estou velho. Agora eu não posso mais. Pode. Se você está encarnado, você ainda pode fazer. Coisas de encarnados. Então não interessa a idade. Ah, eu queria muito ter estudado e não consegui. Vai estudar agora. Vai estudar só pelo prazer de estudar. Não é para ter uma nova profissão. Às vezes não tem mais. Aí sim, não tem mais tempo. Não vou conseguir um emprego. Ok. Mas vá fazer isso por você. Viva por você. Faça aquelas coisas que você adiou. Que você há muito tempo queria fazer e não fez. Por diversos motivos. Você não tinha tempo, não tinha dinheiro, tinha filhos, tinha situações. Difíceis. Se você está nessa situação, vá fazer as coisas que você adiou. O sentimento de eficácia e de dever cumprido, ao realizarmos alguma coisa que nos custa e que não gostamos muito, mas é que é necessário ser feito, produz uma enorme satisfação para nós mesmas. Então faça aquelas coisas que você adiou, coisas que você precisava fazer e não fez, coisas que você gostaria de ter feito e não fez. Isso ajuda também. Então é mais um item. Um outro item, que esse é bastante considerado hoje, inclusive nas empresas onde você vai buscar um emprego, mesmo para quem está ativo no trabalho, é trabalho voluntário. Seja voluntário. A prática da compaixão ou do reconhecimento do valor humano é alguma coisa que promove a satisfação. Uma satisfação que nos dá de poder ser útil. Que nos permite olhar para nós mesmos com benevolência. Eu pude ajudar. Eu pude ser útil. E não tem nada melhor do que se sentir útil. Eu sou útil. Há alguém, a mim, a sociedade, a minha família, a uma instituição, a uma ONG. Mas vá buscar alguma coisa no sentido de doar-se um pouco mais. Visitar um amigo que está doente no hospital, por exemplo. Envolver-se com a instituição de caridade, seja ela qual for. Não estou falando necessariamente de religiosidade, mas de caridade mesmo. Esse tipo de ação pode fazer você se sentir muito melhor ou muito bem consigo mesmo. Pelo fato de sentir que está ajudando outras pessoas. Que a sua dor é a sua dor. E quando você ajuda, você divide também a sua dor. Quando você ajuda na dor do outro, naturalmente, numa troca espontânea e involuntária quase, você também é ajudado. Então, é importante. Conversar com amigos, conversar com seus familiares, com pessoas de confiança sobre o que você está passando. Não tenha vergonha de dizer, estou com autoestima baixa. Estou não confiando em mim. Estou com dificuldade. Não tenha essa dificuldade. Normalmente, quando se fala em psicólogo, se fala em psiquiatra, a primeira ideia é, eu não sou maluco, então não vou buscar. Mas, quando você está com dor de dente, o que as pessoas te sugerem? Procure um dentista. Se você está com dor de cabeça, ou sei lá, com problema orgânico, procure um médico. Se você quebrou a perna, mande buscar um ortopedista. Então, se você está com um problema emocional, qual será o problema de você buscar um profissional da área psí e pedir ajuda. Se não for um profissional, há um amigo, uma pessoa que pode te ajudar, nem sempre os amigos, os familiares podem ajudar profissionalmente. Mas, ajudar com a compreensão, com amor, com carinho, com respeito à sua dor, isso é importante. Então, não tenha vergonha de falar da sua dor. Sinta-se à vontade para falar dela. Por fim, mais um item aqui, para a gente fechar a nossa semana e fechar os nossos itens. Passe mais tempo com as pessoas que você gosta. Isso também ajuda muito. Não se afaste das pessoas que gostam de você, que é uma característica dos deprimidos se afastarem de todo mundo. Não restrinja a sua vida social. Ah, mas ninguém gosta de mim. Será que você está se gostando? Será que você está se expondo? Será que você está se colocando? Ninguém me convida para nada. Mas, quando convidou você foi, afastar-se das pessoas que são queridas, pode te conduzir a um isolamento e piorar muito as coisas para você. Então, se esforce por promover ações sociais com seus amigos, conhecer pessoas novas, fazer aquele churrasquinho na laje lá que as pessoas costumam brincar. Faz churrasquinho na laje, não tem problema não. Senta, joga uma peladinha lá com os amigos, se for o caso. Joga uma partidinha de baralho, enfim. Qualquer coisa que você goste, mas interaja. Saia da sua concha. Enquanto você estiver fechado em si mesmo, você não vai permitir que outras pessoas entrem para te ajudar. E todos nós precisamos de ajuda. Bem, espero poder ter ajudado você nesta semana a refletir a respeito da sua necessidade de melhorar a sua autoestima, melhorar a sua autoconfiança e ter uma melhor qualidade de vida, por consequência. Obrigado a você por ter estado essa semana inteira conosco, aos ouvintes da rádio. E um grande abraço. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. E um grande abraço. E um grande abraço. Tchau, tchau. E aí